Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, mião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveis mãos por taça escura de zelos infernais, letal veneno, devoto incensador de mil deidades, digo de moças mil num só momento, inimigo de hipócritas e frades. Eis bocajes em quem lusa algum talento, saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou cagando ao vento.